Homens do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, por exemplo, estão recebendo reforço para atuar na segurança contra o novo coronavírus. 13 mil kits com material de proteção estão sendo distribuídos em unidades operacionais das duas instituições. Acompanhe. A iniciativa de entregar os kits aos policiais e bombeiros militares é da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás. Os kits são compostos de uma sacola descartável, álcool em gel e de máscara protetora para o rosto. A associação conseguiu reunir 13 mil kits. Eles estão sendo distribuídos em unidades operacionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros aqui de Goiânia e do interior do Estado. A intenção é atender até 10 mil policiais e bombeiros militares. Os kits que estão sendo entregues pela Cego vão complementar a quantidade desse tipo de material que já é fornecido pelo Comando Geral da PM e do Corpo de Bombeiros. Materiais indispensáveis para a proteção dos militares que não pararam de trabalhar durante a quarentena para diminuir a disseminação do novo coronavírus. Uma forma de prevenir para esses riscos do coronavírus tendo em vista que nós já temos casos de policiais militares e demais membros da segurança pública que contraíram o vírus. O contato direto com a população no trabalho diário das forças de segurança já provocou algumas baixas por causa da Covid-19. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, até o início desta semana, 36 servidores da pasta foram afastados depois que três deles foram infectados com o novo coronavírus. Segundo o comandante do 7º Batalhão, unidade que recebeu os primeiros kits hoje, a proteção individual estimula os policiais a continuar ativos na missão de proteger a sociedade. O policial militar tem o juramento de agir mesmo com risco da própria vida. A coragem é natural para ele, mas a partir do momento que ele usa o equipamento de proteção individual, com certeza isso dá mais segurança para ele e reveste na segurança do cidadão também, porque nós teremos um profissional mais motivado, mais seguro de suas ações, com isso tendo um comprometimento e responsabilidade ainda maior do que é o natural do policial militar. E olha, a partir da semana que vem, denúncias de violência contra a mulher poderão ser feitas pelo celular. Aplicativo vai equipar sistemas Android e iOS em todo o Brasil. Essa foi uma das ações anunciadas na coletiva do governo federal dessa quinta-feira pela ministra Damares Alves, para ajudar a superar o período de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Diz que 100% de proteção a crianças também vai integrar essas plataformas digitais. Segundo a ministra, está aumentando a violência contra a mulher durante a quarentena. Ela citou o Rio de Janeiro, onde os registros cresceram em até 50%, segundo a ministra.